Hoje é o dia do aviador e também da Força Aérea Brasileira. A data marca o primeiro voo de Santos Dumont no 14 bis, há 114 anos. E tem comemoração aqui na capital federal. Nós vamos então à Base Aérea de Brasília com a repórter Márcia Fernandes. Olá Márcia, bom dia pra você. Oi Roberto, bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois é, eu estou aqui na Base Aérea, hoje é dia de festa aqui na Base Aérea de Brasília e daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro participa dessa solenidade, dessa comemoração ao dia do aviador e também ao aniversário da Força Aérea Brasileira. E hoje, como você disse, faz 114 anos do primeiro voo do 14 bis. Foi no dia 23 de outubro de 1906, o 14 bis fez seu primeiro voo em Paris, na França. Esse voo foi coordenado pelo Santos Dumont e o 14 bis percorreu 60 metros em 7 segundos a 2 metros do chão. E esse fato histórico foi presenciado por uma comissão oficial do Aeroclube da França e também por mais de mil espectadores. E foi um fato que mudou a história do Brasil e também do mundo. E a Força Aérea Brasileira tem como missão integrar, manter a soberania do Brasil e integrar e defender o país pelo ar. E os aviadores da Força Aérea Brasileira estão espalhados em vários pontos do país. E olha, nessa solenidade aqui hoje, a grande expectativa é com o lançamento de um caça, o Gripen. Esse é o primeiro caça de 36 aeronaves que chegam aqui no país. Ele foi fabricado na Suécia com a participação de técnicos e engenheiros brasileiros. Vamos conhecer mais sobre essa aeronave na reportagem de Luciana Colares. Ele é imponente. No solo, chama a atenção pelo tamanho e pelas peculiaridades de um caça. No ar, é o barulho que impressiona. O caça multimissão Gripen atinge duas vezes a velocidade do som e nove vezes a força da gravidade quando está em manobra. Ele vai ser usado pela FAB no controle do espaço aéreo, ataque e reconhecimento. O jato vem para reforçar a capacidade operacional na defesa da soberania nacional. E é capaz de carregar mais de 7 toneladas de bombas e mísseis. Representa muito para a Força Aérea Brasileira, representa muito para o Brasil, pois ela está trazendo não só defesa aérea, mas está agregando a indústria nacional junto com o desenvolvimento desse programa. O Gripen chegou ao Brasil no dia 20 de setembro. O tenente coronel aviador Cristiano foi o primeiro a pilotar o jato, ainda lá na Europa. Voar o Gripen Eco pela primeira vez foi uma experiência muito marcante. Representou não apenas um marco importante para o projeto, como também foi o ápice de seis meses de intenso trabalho e preparação para aquele momento. O caça deve entrar em operação em 2021. A produção dessas aeronaves, inicialmente, está ocorrendo na Suécia, com 13 aeronaves. Na sequência, teremos mais oito aeronaves sendo iniciadas a produção na Suécia e concluídas no Brasil. E as últimas 15 aeronaves serão produzidas integralmente dentro das instalações da empresa Embraer, no conjunto com todas as empresas que estão participando do desenvolvimento do programa Gripen. Obrigado. Obrigado.